Boa tarde, terça-feira, dia 1º de junho. Boa tarde, terça-feira, dia 1º de junho. Você está acompanhando ao vivo pelo canal do YouTube, pela TVA, o programa Conecta, que vai fazer aí um apanhado de tudo o que aconteceu ontem e na manhã de hoje no Parlamento Estadual. Hoje pela manhã, reunião da Comissão de Constituição e Justiça aqui da Assembleia Legislativa com uma pauta extensa, alguns projetos relevantes que nós vamos começar a conversar aqui com o jornalista Marcelo Espinosa da Agência L. Boa tarde, Marcelo. Um dos projetos importantes diz respeito a um assunto que a gente vem abordando há algum tempo aqui que se trata dos recursos do Estado para obras de rodovias federais, é isso, né? Isso, Suelen. Boa tarde. Boa tarde a quem nos acompanha pelas nossas mídias. De fato, era algo que já era esperado. O governador veio à Assembleia algumas semanas para pedir a derrubada desses dois vetos. São dois projetos que, na prática, implicam na liberação de R$ 350 milhões, ainda este ano, de dinheiro do Estado, dinheiro do governo catarinense, para investimentos em obras em rodovias federais. BR-470, duplicação entre Navegantes e Indaial. A recuperação da BR-163 no extremo oeste, entre São Miguel do Oeste e Dionísio Serqueira. E também a rodovia BR-280, que está em processo de duplicação, especificamente para o trecho entre o bairro de Itinga, em Joinville, e a cidade de São Francisco do Sul. Na verdade, Marcelo, esse projeto foi encaminhado, foi bastante discutido, porque se trata de recursos estaduais para as obras federais. Então, teve uma defesa no sentido de que as rodovias precisam, Santa Catarina precisa, independente de ser um dinheiro, digamos assim, nosso, numa aplicação federal. Mas aí, depois, esse projeto teve uma reviravolta com a governadora Daniela Reiner, que estava em Terina, né? Isso, é. Na realidade, o projeto foi mandado pelo governador Moisés. Moisés. A Assembleia aprovou. Não existe um consenso entre os deputados. Alguns deputados entendem que o governo deveria se preocupar com rodovia estadual e não com rodovia federal. Mas, de qualquer forma, o projeto foi aprovado. A maioria acatou. A maioria votou pela aprovação. Quando vieram aqueles quase 40 dias da governadora Daniela Reiner, da vice Daniela Reiner, durante o afastamento, em virtude do segundo processo de impeachment, ela, seguindo um parecer do Procuradoria-Geral do Estado, vetou. Por entender que as alterações que foram feitas aqui na Assembleia, que aumentaram a quantidade de recursos, não seriam constitucionais. Mas aí, depois, houve o entendimento de que caberia à Assembleia derrubar esse veto. A CCJ, portanto, hoje de manhã, recomenda derrubado do veto, caberá ao plenário ratificar essa decisão. Não está previsto na ordem do dia, hoje, na sessão, a votação desse veto. Mas, dada a importância, não seria estranhar se, de repente, isso entrasse extra pauta hoje ou, então, entrasse para votação na sessão de amanhã. Lembrando que o governador Moisés, assim que retomou o cargo, assim que retornou após o Tribunal de Julgamento do impeachment relacionado à questão dos respiradores, ele veio até a Assembleia e fez todo um processo de conversa para que esse projeto realmente fosse agilizado, que esse processo fosse ainda mais célebre. É, esse é o objetivo do Estado, destravar essas obras, que são obras estruturantes importantes em regiões diferentes do Estado. E mesmo não havendo recurso na mesma contrapartida do governo federal, que anunciou um corte de recursos, principalmente para 470, o Estado entende que tem que fazer a sua parte e dar a sua contribuição para essas obras importantes. Marcelo, outro projeto que foi aprovado, que trata da questão, é do deputado Bruno Souza, e trata da questão de uma espécie de regularização, regulamentação dos motoristas de aplicativos aqui em Santa Catarina. Foi uma proposta que foi aprovada agora na CCJ, foi relatado pelo deputado estadual Maurício Schudelarck e teve até um comentário do deputado João Amin, do PP, favorável a essa proposta do deputado Bruno, né? É um projeto de lei complementar do deputado Bruno Souza, que já tramita há algum tempo aqui na casa. Qual que é o objetivo do projeto? É meio que regulamentar na legislação estadual a existência desse transporte por aplicativos, que é realizado ali de forma individual. O cidadão, eventualmente, está desempregado, baixa um aplicativo desses, tem vários, 99. Cadastra o veículo. Cadastra o veículo e começa a trabalhar por conta própria. Realmente ainda existe uma escassez de regulamentação, embora haja alguma crítica de você, às vezes, regulamentar excessivamente, atrapalhar o serviço. Mas o deputado quer fazer com que essas pessoas tenham uma espécie de amparo legal para que o trabalho delas não seja questionado caso haja aí alguma movimentação nesse sentido. E, na verdade, para ter até uma segurança jurídica, assim, né, Marcelo, no futuro, né? Exatamente. Para todas as partes. Sim, para o consumidor e para quem está ofertando serviço, né? Exatamente. Outro projeto que foi aprovado da deputada Paulinha, do PDT, prevê uma espécie de rastreamento. Seria a implantação de um sistema para rastrear, para acompanhar as doses das vacinas da Covid-19 que chegam à Santa Catarina e, da mesma forma, também cadastrar as pessoas que estão recebendo essas remessas de vacina. Essa matéria foi relatada pelo deputado estadual Valdir Cobalchini, do MDB, que se pronunciou favorável e a matéria foi aprovada aí na CCJ também, né, Marcelo? Tivemos também um outro projeto que é uma proposta de emenda à Constituição do deputado Gessé Lopes que está em tramitação aqui na Casa desde 2019 e é um projeto um pouco polêmico porque ele aborda aquela questão da chamada ideologia de gênero. Qual que é o objetivo do deputado Gessé Lopes com essa PEC? É retirar da Constituição do Estado, especificamente no ponto que fala sobre educação, a expressão orientação sexual e, ao invés de orientação sexual, constar prevenção às doenças sexualmente transmissíveis com esclarecimento sobre métodos contraceptivos. Qual é a argumentação? Que essa expressão orientação sexual daria espaço para você trabalhar, entre outros assuntos, em sala de aula, a questão da ideologia ou identidade de gênero. E essa é uma bandeira, principalmente desse setor mais conservador da direita, que é totalmente contrária à questão desses assuntos nas escolas públicas. Por isso, esse projeto de emenda à Constituição foi apresentado pelo deputado Gessé Lopes. É um assunto polêmico, a bancada do PT, por exemplo, já declarou que é contra. E agora, com a aprovação dessa PEC na CCJ, ela segue para outras comissões, entre elas a Comissão de Educação, antes de vir aqui para a plenária. Então, ela deve tramitar e outras discussões devem acontecer em torno desse tema, né, Marcelo? Certamente, certamente. Ô, Marcelo, e uma outra... tiveram uns vetos também que foram apreciados na Comissão de Constituição e Justiça. Vetos são projetos que foram encaminhados aqui do Parlamento Estadual e, de alguma forma, o governador não aceitou ou a proposta ou parte dela e devolve com esse recado de veto, digamos assim, né, Marcelo? Além daquele veto dos recursos para as BRs, que foi um veto que, na realidade, o governo fez, e agora ele próprio governo, na realidade, era um outro governo. Pediu para ser derrubado. Pediu para ser derrubado. Então, nós tivemos a rejeição, uma orientação por parte da Comissão de rejeitar um veto parcial a um projeto que trata da criação do Portal da Transparência nas Escolas Públicas de Santa Catarina, projeto do deputado Adadiluca, que foi parcialmente sancionado, mas alguns trechos foram excluídos, foram vetados pelo Executivo. E, com isso, agora, haverá esse veto, esse veto será deliberado aqui no plenário para saber se é mantido, se é rejeitado ou mantido. E, também, com relação a transformar a escola, as escolas, em atividades essenciais, mesmo em período de pandemia, que elas fossem mantidas abertas. Esse foi um veto do Executivo, um projeto que saiu aqui da Assembleia, e, com isso, houve um entendimento por parte da CCJ de que esse veto tem que ser derrubado, e isso vai ser decidido no plenário quando esse veto vier para apreciação, que é o termo técnico aqui entre os deputados. A questão da pandemia da Covid-19 acaba ganhando alguma proporção dentro do plenário da Assembleia Legislativa. Tivemos aí a questão do rastreamento sugerido pela proposta da deputada Paulinha, do PDT. Tem essa questão das escolas, que também deve ser debatida. Hoje, no plenário, também a questão da ordem da vacinação. Amanhã, a Comissão Bipartite de Saúde, que define, com secretários municipais de saúde, e também com a participação da Secretaria de Estado da Saúde, deve definir se Santa Catarina volta ou não com a vacinação por idade, além dos grupos prioritários de comorbidade, também a questão das idades, como já vem acontecendo em alguns estados, como o Rio de Janeiro. E a gente vai dar um giro aí pelas redes sociais da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, conosco aqui no plenário, na galeria do plenário, o Lucas Diniz. Lucas, qual que é o destaque dessa semana que a gente pode apresentar aí para os telespectadores? Boa tarde. Oi, tudo bem? Oi, Suelen e Marcelo. Oi, vocês que nos acompanham. Então, no nosso quadro deputado na rede, a gente vai dar o Fernando Kreling. O Fernando Kreling, ele teve um projeto que foi sancionado já, então ele virou lei, e a respeito que ele institui a Semana Estadual de Segurança nas Escolas. Então, ele aumenta a segurança nas escolas. Qual é a essência do projeto? Ele coloca nas escolas estaduais a presença de um vigilante nas aulas. Então, é mais do que dobrando a cobertura e prevenção atual das escolas estaduais. Então, ele fez uma postagem nas redes sociais dele. Se você quiser checar e saber um pouco mais sobre o projeto dele sancionado, o Instagram dele é fernando.kreling. Kreling com K e dois L's. Já no nosso destaque aqui, das nossas redes, a gente fez uma publicação de um card a respeito da aprovação da conversão em lei de um MP que dispõe sobre o ressarcimento a hospitais das diárias de leitos de UTI Covid não habilitados pelo Ministério da Saúde. Então, é uma postagem que visa pegar a sua opinião a respeito dessa aprovação de conversão em lei. Se você ainda não deixou o seu comentário, entre nas nossas redes e deixe, que é muito importante, arroba Assembleia SC. É isso aí. Obrigada, Lucas. Essa postagem que o Lucas comentou sobre o ressarcimento, nós já tratamos aqui no Conecta. São aqueles hospitais, aquelas unidades hospitalares que, de alguma forma, atenderam de forma emergencial, mesmo não tendo o leito habilitado com o Ministério da Saúde. Porque, para você ter um leito, tem todo um processo. E daí, nesse caso de emergência, de pandemia, esses leitos foram liberados para atender a demanda, que, obviamente, aumentou com a pandemia da Covid-19. Os hospitais atenderam e, daí, agora, eles estão sendo ressarcidos. Ou seja, eles estão sendo pagos pelo Estado, posteriormente. A Assembleia Legislativa aprovou aí essa medida, que deve entrar em vigor nos próximos dias. E, se você quiser entender um pouco mais sobre esse processo, sobre as medidas que são aprovadas no Parlamento Estadual, você pode seguir lá, arroba LESC, Assembleia Legislativa Santa Catarina, no Twitter, no Instagram e também no nosso Facebook. Ainda sobre a pandemia da Covid-19, teve uma reunião importante, que aconteceu na segunda-feira, a reunião da Comissão de Transportes, presidida pelo deputado estadual João Amin, do PP, e tinha uma reclamação, digamos assim, da categoria do pessoal que trabalha nessa área, na grande Florianópolis, né, Marcelo? É isso? Isso, Selly. Na realidade, o deputado João Amin, que é presidente da comissão, ele solicitou um debate para tratar da situação das empresas de transporte e do transporte coletivo de passageiros durante a pandemia. O assunto meio que foi por um outro lado, mas essa questão da pandemia também foi abordada. As empresas reclamam que estão numa situação muito complicada. Aqui, só na grande Florianópolis, por exemplo, o CETUF, que é o sindicato que representa as empresas que fazem todas as linhas aqui, que reúnem os municípios da região metropolitana, segundo eles, o número de passageiros hoje transportado equivale a 40% do que era transportado antes do início da pandemia, em virtude das medidas de distanciamento, o ônibus não pode ficar lotado, muita gente com medo não usa mais o sistema de transporte coletivo. Além disso, houve um impacto enorme para os trabalhadores desse setor. Quase metade foi demitida, mais de 2 mil empregos perdidos. E existe uma constatação de que pelo menos 60% das empresas estão em regime de recuperação judicial, porque não estão aguentando. As autoridades que participaram dessa audiência, desse debate, melhor dizendo, constataram também que a forma como o sistema está funcionando, a situação é de quase insustentabilidade, que está havendo uma ameaça, uma quebradeira, que pode, inclusive, inviabilizar o sistema de transporte de ônibus. Mas, ao final do encontro, o que ficou decidido é de que Estado e empresas vão buscar uma regularização para a situação do setor. Por quê? No transporte intermunicipal, aqui na Grande Florianópolis, atualmente, não existe um contrato formal entre as empresas concessionárias e o Estado. E essa é uma situação irregular. E o Estado quer, agora, juntamente com as empresas e a participação da Assembleia Legislativa por meio da Comissão de Transportes, buscar a regularização desse setor. De qualquer forma, além dessa questão, também ficou clara a preocupação com a saúde financeira de um serviço que é essencial. Imagine se você, da noite para o dia, as empresas de ônibus quebram. E não conseguem mais atuar, atender a demanda. O serviço de transporte coletivo é essencial para tudo, praticamente. Marcelo, daqui a pouco o presidente Mauro de Nadal já está aqui no plenário, já deve iniciar a sessão ordinária, que será transmitida ao vivo. Nós temos algumas pautas que serão analisadas aí na ordem do dia e ainda podemos ter pauta extra, como você mesmo citou, né? É, confirmado até agora, a gente tem um projeto do deputado Ivan Nates, que institui a Rota Turística Vale do Sagrado Catarinense, com o objetivo de criar mais uma rota turística no Estado, provavelmente incentivando essa importante vertente da nossa economia. Um outro projeto, a deputada Marlene Fengler, que vai ser votada hoje à tarde, sobre a doação de bicicletas que são apreendidas e não são reclamadas pelos seus proprietários, para que instituições beneficientes transformem essas bicicletas em cadeiras de roda, em equipamentos que são utilizados por pessoas com deficiência. E também um projeto do deputado Márcio Machado, que fala sobre o uso de borracha de pneu no asfalto. Sim, para o aproveitamento, né? E reaproveitamento, pneu, por exemplo... Desse lixo que fica por aí, né, Marcelo? Para evitar um passivo ambiental bem grande, que são os pneus usados. Tá certo, então, nós conversamos com o Marcelo, jornalista da Agência L, e a sessão ordinária começa agora, vai ser exibida ao vivo aqui pelo canal do YouTube, pela TVA, e maiores informações você pode acessar o nosso site, alesc.sc.gov.br. Uma boa tarde e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho